Bem-vindos! Mais um vídeo aqui no nosso canal, nosso prato de cada dia. Hoje eu vou fazer essa delícia aqui pra vocês, olha. Olha que coisa mais linda e gostosa. Bolo de chocolate e essa calda aqui que ele fica molhadinho, fica uma delícia e é muito fácil. Antes eu quero te pedir, se inscreve aqui no nosso canal, deixa comentário com sugestões pra novos vídeos, tá bom? E curta o nosso vídeo, gente. Compartilha com todo mundo aí, tá bom? Vamos lá então fazer bolo de chocolate. Nossa, então uma delícia. Vamos lá então que eu vou te ensinar. Olha, vamos lá então. Pra gente poder preparar essa delícia que é bolo de chocolate, de chocolate, nós vamos precisar aqui de açúcar, fermento em pó. Se você tiver farinha de trigo com fermento, não precisa de fermento, né? Eu tenho aqui três ovos, aqui tem quatro porque são ovos pequenos, mas se você tiver ovos maiores, usa apenas três, tá bom? Aqui, farinha de trigo sem fermento, então por isso que eu vou usar o fermento. Leite, uma xícara de leite, óleo e uma xícara de achocolatado ao seu gosto, tá bom? O primeiro passo, eu vou chegar tudo aqui pro cantinho. O primeiro passo que nós vamos fazer aqui vai ter aqui a nossa vasilha. O primeiro passo vai ser bater os ovos por mais ou menos um minutinho. Muito bem, então aqui já bati os ovos. Eu agora então vou acrescentar o açúcar. Lembrando, gente, que toda receita está no fim do vídeo, tá bom? Vou colocar aqui escrito todos os ingredientes que eu tô usando aqui, tá bom? O açúcar, por acaso, é uma xícara e meia de açúcar. Vamos bater por mais ou menos 30 segundinhos só pra envolver bem, né? Bom, já estando aqui tudo colocado, eu vou acrescentar então agora o leite. Vamos acrescentar tudo aquilo que é líquido, né? Eu vou acrescentar também o óleo. Além disso, vou acrescentar também o chocolate, né? O achocolatado. Aqui eu tenho uma xícara. E vamos misturar até envolver bem tudo isso aqui. Pronto, com todo o chocolate bem envolvido, eu vou acrescentar aqui agora então o fermento em pó. Vamos colocar todo ele. Muito bem. Bem envolvidinho tudo. Vamos acrescentar então agora um pouco da farinha e aos poucos nós vamos mexendo, olha. Vou colocar aqui mais ou menos aí uma xícara de farinha e vamos mexer. Pronto, vamos acrescentar o equivalente aqui a mais uma xícara. E pra completar aqui agora então, olha, o restante da farinha. Olha, então agora já tá tudo bem envolvido. Olha como é que a massa ficou bonita. Muito bem, eu tenho aqui uma forma já previamente umpada com margarina. Ela tem margarina e farinha. Então vamos colocar aqui e eu vou levar ao forno que já tá pré-aquecido a 180 graus e vai demorar aí mais ou menos uns 40 minutos pra poder assar. Olha como é que o nosso bolo ficou lindo. Olha, macinho. E ele ainda tá um pouquinho quente. Eu vou reservar ele aqui. Enquanto isso, eu vou fazer então uma calda de chocolate. Pra isso nós vamos precisar aqui de chocolate. Eu vou colocar aqui então já de uma vez. Esse chocolate é um chocolate meio amargo. E eu tenho só essa vasilha, gente. Se eu tivesse a menorzinha, eu colocaria nela, né? Mas eu não tenho. Aqui nós vamos precisar, olha, uma caixinha de creme de leite. E vamos precisar também, olha aqui, leite condensado. Tá bom? Então agora, como eu já te disse, não vai para o fogo. Vai para o micro-ondas. Um minutinho de micro-ondas. E vou voltar aqui pra te mostrar. Olha, coloquei um minutinho no micro-ondas. O chocolate já começa a derreter. Então agora, olha, a gente vai misturar isso. Você vai ver que esse chocolate, olha, já começa a ficar todo derretido. Nós vamos repetir isso mais ou menos umas duas ou três vezes, tá bom? O nosso bolo já esfriou. Eu cortei ele aqui em alguns pedaços. E eu vou furar todo esse bolo com garfo pra gente poder colocar essa calda de chocolate. Então agora que o bolo tá todo furadinho, olha, eu vou chegar ele pra cá. Olha pra você ver como que ele tá. É macinho, todo furadinho, meio amargo. Agora então, vamos regar o nosso bolo com essa calda pra que ele fique bem molhadinho. E aí, gente? É ou não é muito fácil de fazer? Agora a hora tão esperada. Eu vou tirar aqui um pedacinho. Olha. Não, não, não. Primeira do meu amor, abre a boca, você tá rindo, né? Quem não gosta, né, gente? Olha aqui, amor, mostra aqui como que ele fica. Olha que coisa mais linda de se fazer. Realmente é uma delícia, gente. Faça na sua casa. Tá dando até água na boca aqui. Que fica muito bom. Tenho certeza que todo mundo na sua casa vai adorar, tá bom? Até o próximo vídeo.